Pequenos, grandes, de todas as cores e raças, com o objetivo de promover o bem-estar animal e arrecadar ração para ajudar abrigos e instituições, neste sábado em Macaé aconteceu o ProBem Caminha com os Pets. A Avenida Elis Agostinhos ficou pequena, mais de 200 pets participaram do primeiro ProBem Caminha com os Pets. E ver sempre aí as casas, instituições pedindo ajuda para os animais que eles abrigam, estão sempre em situação de rua e tirando. A gente sabe a dificuldade disso e o amor que as pessoas têm para o animal. Então a gente vê hoje essa festa bonita, familiar, todo mundo com seu pet e trazendo dois quilos de alimento para ajudar. Gente, é uma felicidade imensa. Nesse importante momento, onde a gente também está participando com a cartilha de proteção animal, que explica como as pessoas devem tratar corretamente os seus animais. Com certeza o conhecimento ajuda a gente a preservar e fazer mais pelos animais. Eu achei muito bacana, é um meio de estar passeando com o cachorro, estar apresentando a cidade mesmo para ele. Eu achei muito bacana desse projeto do ProBem, de ter ali um cachorro para adoção, incentivando o cidadão macarense a adotar o cachorro, tirar os cães da rua.